Olá, gente, tudo bem? Vamos fazer mais uma aula de LDB. Então, nós paramos na 26, na última aula. Paramos ali em parágrafo 4 e nós vamos dar continuidade agora no parágrafo 5, certo? No artigo 26. E como é que eu planejo essas aulas? Bom, eu vou pelas tendências da VUNESP, né? Então, VUNESP, dos concursos. O que mais cai? Eu não quis aqui passar LDB inteira porque eu acho que tem questões que nunca aparecem. Então, eu procurei enfatizar aquelas que podem virar questão de prova. Mas, vale a pena você acompanhar a lei, certo? Vamos lá, vamos falar aqui da LDB. E o parágrafo 5, que nós paramos aqui do 26, certo? Artigo 26. No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, ó, será ofertada a língua inglesa. Então, atenção aí, pessoal. Sexto ano ofertado a língua inglesa, tá? Parágrafo 5. Parágrafo 6. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2 desse artigo. Então, lembrando, qual que é esse parágrafo 2 desse artigo? Aí você volta lá atrás, lembra? Aqui. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente obrigatório da educação básica. Então, só para a gente relembrar, porque este artigo faz menção ao outro, tá? Normalmente, eles não perguntam esses aqui, mas já estou alertando aqui, porque ele fala de artes visuais, dança, música, teatro, e que isso aqui faz parte da arte, tá? Então, pessoal do PEB 2 aí que vai prestar nessa área, atenção. Parágrafo 7. A integralização curricular poderá incluir a critério dos sistemas do ensino, projetos de pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput desse artigo, tá ok? É a cabeça do artigo. Veja, que são reformas recentes, na lei 2017, 2016, 2017, e é sempre bom, essas mais recentes, a gente está muito atento, porque o que é recente, normalmente eles gostam de fazer algumas questões. E esse parágrafo 8, hein, gente? Olha só. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, duas horas mensais, de 2014. Gente, vocês sabiam disso? Que na educação está previsto lá que a gente tem que passar filmes de produção nacional, obrigatoriamente, no mínimo, duas horas mensais? Muita gente não sabe disso, e eu já tive a oportunidade de fazer um concurso, e essa pergunta caiu, e eu tinha lido, e eu acertei, e muita gente errou. Gente, quando você acerta uma pergunta que muita gente errou, é sucesso, porque você passa na frente de um monte, e um monte de gente não tinha a menor noção desse parágrafo. Olha só, no mínimo, duas horas mensais, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta da escola, sendo a sua exibição obrigatória. Então, atenção, gente. Essa questão me levou para as cabeças num concurso. Artigo 9, conteúdos relativos aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o CAPT desse artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Veja, gente, a Bunesp gosta muito de falar isso, de prevenção de formas de violência contra a criança e o adolescente. Então, é um parágrafo que merece muito a nossa atenção, porque ele faz referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que também está no edital do concurso Sorocaba e está na maioria dos editais de concurso. Então, atenção. E olha só, colocar aqui um parágrafo 9a. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o CAPT. Olha só, de 2018 a 13.666. Então, atenção também. É recente essa mudança, né? E fala de educação alimentar e nutricional entre os temas transversais. 10, parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular, a famosa PNCC, dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro da Educação. Então, qualquer nova componente curricular, ele precisa primeiro passar pelo CNE e ser homologado pelo Ministro da Educação. Tranquilo. Muita gente gosta de inventar novo componente curricular. Uma mania no Brasil de querer enfiar matéria, disciplina, nas nossas escolas. Sendo que tem temas que não precisa ter uma disciplina. Ele pode ser tratado aí dentro das já existentes. Artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se, ó, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Cuidado, hein, gente? Artigo 26A, e que coloca aqui, é obrigatório. E é obrigatório aonde? No fundamental, no médio, em instituições públicas e privadas. O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Também é uma pergunta que já apareceu bastante aí nos últimos concursos. Então, marca aí com atenção 26A. Não esquece isso. Parágrafo primeiro, o conteúdo. Vai se referir aqui a este parágrafo 26A. Programático a que se refere este artigo. incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. A partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica, política, pertinente à história do Brasil. É um tema que aparece muito aí nos concursos da Unesp. Então, merece a nossa atenção, certo? Porque aparecem muitas perguntas nesse sentido. Parágrafo dois, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação, artística e de literatura e histórias brasileiras. Gente, essa pergunta aqui é campeã. Onde cai o conteúdo referente à história e cultura, ele tem que ser ministrado em todo o currículo escolar, mas ele cita em especial três áreas. Essa pergunta já caiu mais de quatro vezes. Educação, artística, literatura e história brasileiras. Então, atenção a essas três aqui. Educação, artística, literatura e histórias brasileiras. História brasileiras. Ok, gente? Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Aí é importante. Quando fala diretrizes, geralmente, que tem aqui os incisos, você tem que ter muita atenção. Então, o que diz aqui? A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Sempre enfatizando, a nossa lei sempre enfatiza muito a questão da democracia, dos direitos, dos deveres, do respeito ao bem comum. A nossa lei, toda a lei da educação, gente, ela é muito baseada nessas diretrizes. Por isso que até repete. Tinha um comentário nos meus vídeos, aí alguém falou, é muito parecida, é verdade. Uma lei está linkada na outra. A partir da Constituição, foram se formando as outras leis, e todas muito ligadas. Dois, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Importante isso também. A realidade de cada um precisa ser observada. Três, e nessa pandemia a gente está vendo muito isso. Por quê? Existem escolas onde os alunos, dada a realidade, eles têm acesso à internet, acesso a smartphone, computador, e outras não. E isso, na hora de planejar, né, essas aulas remotas agora durante a pandemia, você tem que levar em consideração. Três, orientação para o trabalho. Está aqui, ó. Importante também, é um papel da escola, dos conteúdos curriculares, darem aí uma orientação, uma diretriz aí para as questões do trabalho. E quatro, promoção do desporto nacional e apoio às práticas desportivas não formais. O que são essas práticas desportivas não formais? São alguns jogos que podem ser característicos de alguma região, né, ali da cultura. Então, é importante também que ela seja valorizada. Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural de cada região. Especialmente. Gente, se no seu município tem população rural, esse artigo é extremamente importante. Porque tem as famosas escolas rurais, né, e aí você precisa estar atento a isso. Um, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. É claro, o aluno da zona rural tem uma realidade muito peculiar, diferente daquele aluno que está numa zona urbana. Então, tem temas lá ligados à terra, colheita, a criação, né, de gado ou outros tipos de criação, enfim, que são da realidade. É importante que os conteúdos abordem essa realidade. Senão, você vai falar de uma realidade tão distante do aluno, não que não se possa falar, né, da questão urbana. Mas é importante você tratar temas ali ligados à realidade daqueles alunos, certo? Dois, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, a fase dos ciclos agrícolas e as condições climáticas. Fundamental isso aqui. Porque se você está numa região de colheita de cana, mesmo lá na Amazônia, as cheias, né, as populações ribeirinhas que enfrentam aquelas cheias, precisa estar adequada a todas essas questões, tanto do ciclo agrícola, quanto das condições climáticas. E o três, adequação à natureza, da natureza do trabalho, na zona rural, certo? Precisa estar dentro da realidade do aluno. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Isso foi incluído em 2014. Gente, não é mais assim, chega lá e fecha a escola do campo, fecha a escola indígena, fecha a escola quilombola, ah, porque tem uma baixa demanda. Precisa ter uma justificativa, né, apresentada pela Secretaria de Educação, isso vai ser feito uma análise e aí sim tomada uma decisão, né, análise de impacto, tem que ouvir a comunidade, enfim, uma série de fatores, mas simplesmente chegar lá e fechar a escola, como diz aí a nossa LDB. O artigo 29, que vai falar do quê? Da educação infantil. Primeira etapa da educação básica e que tem como finalidade o quê? O desenvolvimento da criança até cinco anos, gente. Cuidado, hein? Cinco anos. Professor, eu sei de uma criança que tem seis anos e está na educação infantil porque ela nasceu depois do 31 de março. Pode, né? Na verdade, a data de corte é 31 de março. Mas, né, aqui na legislação, até cinco anos, certo? Por quê? Porque o STF decidiu recentemente sobre essa questão da data de corte. Então, se a criança nasceu depois do dia 31 de março, né, se ela vai completar ali, tem cinco anos, ela vai completar seis depois, ela vai continuar onde? Na educação infantil, tá? Mas aí é uma questão de corte, né, data de corte, que já foi acertada. Em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando, complementando a ação da família e da comunidade. Então, parágrafo importante aí para quem vai emprestar para a área da educação infantil, tem que estar muito atento no artigo 29. E aqui, gente, artigo 30, a educação infantil, ela é oferecida em creches, certo? E pré-escolas. Inciso 1, creche. Inciso 2, pré-escola. E qual é a idade, né, da creche? Para crianças, até três anos de idade. Creches ou entidades equivalentes, né? São as famosas comunitárias, filantrópicas, certo? Até três anos de idade. Veja, a creche, ela faz parte do processo educativo. Hoje, ela faz parte da educação. Antigamente, muito antigamente, a creche era um equipamento de assistência social. Hoje não é mais. Hoje é educação, tá? E quem está na creche é educador. Tudo bem, gente? Segundo, pré-escola para crianças de quatro a cinco anos de idade, certo? Exceção àquela que eu falei das crianças, cuja a data de nascimento é depois do dia 31, né, de março. Aí ela continua, não vai para o primeiro ano. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Um, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Sem, ó, gente, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Importante, quando eu falo isso, gente, eu sei que muita gente, estou falando do artigo 31, inciso 1, muita gente tem vivência na educação e sabe disso. Mas o vídeo, ele também é para as pessoas que não são, nunca, não tem vivência na educação ainda e estão querendo entrar. Então, na educação infantil, não tem objetivo de promoção, tá? Nem processo de ensino fundamental. Não é esse o objetivo da educação infantil. O que se faz é uma avaliação, para quê? Para acompanhar o desenvolvimento, né, para acompanhar o registro do desenvolvimento das crianças. Não é para promover, não tem nota, né, para como a gente trata no ensino fundamental. Dois, carga no horário mínimo anual de 800 horas. Olha aqui, ó, educação infantil, 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Importante você saber isso aqui. Também aparece muito essas perguntas em processos seletivos e pior, gente, que tem pessoas que erram. Quando cai uma questão dessa, muita gente acerta. E quando muita gente acerta e você erra, é ruim. Porque, né, esse tipo de questão, perguntando sobre as 800 horas, mínimo 200 dias de trabalho educacional, que mais de 90% acerta, às vezes 80%, e aí você ficar nos 20% que errou, isso pode lhe prejudicar na aprovação. Vocês já ouviram falar de pessoas que não passaram por errarem uma, ah, faltou uma questão. Então, é importante você ter atenção. Três, atendimento à criança de no mínimo quatro horas diárias. no mínimo de quatro horas diárias para o turno parcial. Educação infantil pode ter turno parcial e pode ter jornada integral. E quanto que é a jornada integral? Sete horas. Tá? Jornada parcial, quatro horas diárias. Jornada integral, sete horas. Estamos falando de educação infantil. Quatro, controle de frequência pela instituição de educação de pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Veja, aqui o detalhe, educação infantil, você tem que controlar a frequência na pré-escola e a frequência mínima é de 60%, tá? Do total de horas. Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório com duração de nove anos gratuito na escola pública iniciando-se aos seis anos de idade terá por objetivo a formação do cidadão mediante. Então, aqui, gente, qual é a duração do ensino fundamental? Nove anos. Isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. Inicia-se quando? Aos seis anos de idade. Aqui tem aquela data de corte que não está aqui, né? Nesse instante, no artigo 32, mas que já foi definido como 31 de março. Faz aniversário até 31 de março, tem cinco anos, vai para o primeiro ano. Faz depois, continua na pré-escola. Parágrafo 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Isso no ensino fundamental obrigatório. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Três, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Importante esse inciso 3 aqui, né, gente? Desenvolver a capacidade de aprendizagem. e muita gente ainda não entendeu isso. Muita gente ainda é conteudista demais, mas você quando adquire conhecimento e habilidade, você é capaz de aprender muita coisa, certo? É a sua capacidade de aprendizagem que tem que ser desenvolvida, as suas habilidades. Hoje, o acesso à informação, aos conteúdos, eles são muito mais fáceis do que antigamente, mas você precisa conseguir essas habilidades de aprender, de aprender, aprender, como dizem. E a formação de quê? De atitudes e valores que são importantes para a sociedade. Atitudes e valores que respeitem tudo isso que a nossa lei diz, a democracia, o respeito ao outro, o respeito aos direitos humanos, contra os preconceitos, certo? Então, está previsto aqui na nossa LDB. E o quatro, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Importantes incisos aqui na questão da formação básica do cidadão, artigo 32. parágrafo 1. É facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Ou seja, a nossa LDB autoriza as unidades, os sistemas educacionais a dividirem a educação em ciclos. Pode dividir em ano, pode dividir em série, pode dividir em ciclos. É facultado. Veja, a banca pode colocar que é obrigatório, mas não é. Na lei está aqui, é facultado. Parágrafo 2. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adetar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Cuidado com a troca aqui, por exemplo, para progressão automática. Tá? É progressão continuada, ó, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Às vezes, a banca troca essa palavra e aí você pode errar. Então, fiquem atentos. Parágrafo 3. O ensino fundamental regular será administrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Nenhuma novidade aqui, né? Obviamente, que é em língua inglesa, mas é importante falar que a comunidade indígena pode usar as suas línguas maternas. E 4. O ensino fundamental será presencial. Fábio, nós estamos em tempo de pandemia e aí é uma exceção, né, gente? O ensino nosso, fundamental, ele não pode ser a distância, ele é presencial. Está aqui na LDB, parágrafo 4, mas, claro, o mundo está vivendo uma situação totalmente diferente, que nunca tivemos uma pandemia nos últimos anos dessa magnitude, portanto, se flexibilizou para o ensino remoto, mas, na nossa lei, o ensino será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Veja, a nossa LDB prevê aqui, nós estamos em uma situação emergencial, e aí, né, estamos usando o que? O ensino à distância, mais o ensino híbrido, que é esse que utiliza o presencial e também o à distância, ele certamente, depois dessa pandemia, vai ficar, né, vai ficar, aí o pessoal está se preparando já para essa situação. Parágrafo 5, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a lei 8.069, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, o nosso currículo, gente, ele inclui aqui, ó, as questões dos direitos do ECA, né, direitos e deveres, é importante falar, o ECA traz direitos e deveres também, tá, e aqui, esse é um artigo importante, parágrafo 6, o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então, os nossos símbolos estão aqui nos temas transversais. Artigo 33, esse aqui cai demais, gente, cai demais, cai demais, o ensino religioso de matrícula facultativa, veja, gente, o ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, mas ele deve ser ofertado, certo? Então, significa que o aluno pode se matricular ou não, mas os sistemas de educação devem ofertar, cuidado para não cair nessa pegadinha, tá, o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas e ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa, vedadas quaisquer formas de proselitismo, ou seja, aqui, gente, o ensino religioso, ele não pode ser direcionado para uma ou outra religião, né, e ele deve ser ofertado, sim, nos horários normais de escola, mas a matrícula do aluno, ela é facultativa, o pai pode optar por sim, por não, né, então, só atenção a isso, né, e a gente não pode direcionar o ensino religioso para determinada religião, ele precisa ser abrangente, falar de valores, explicar sobre as religiões, né, falar sobre todos esses assuntos, mas ele não pode ser, enfatizar o preconceito, como por exemplo, ah, no ensino religioso, não pode falar de religião afro, não, tem que falar de religião afro, certo, tem que falar de todas, de falar da cultura, da história, dos valores, e você não pode estimular aí qualquer tipo de preconceito, nossa lei é muito clara nisso. Parágrafo um, os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso, estabelecerão normas para habilitação e de admissão dos professores, tá, quem define, né, esses conteúdos é realmente o sistema de ensino, mas dentro dessas nossas diretrizes das nossas leis, dentro dos princípios das nossas leis, eles não podem fugir disso, tudo bem, de tudo que eu falei aqui no artigo 33, parágrafo dois, os sistemas de ensino virão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para definição dos conteúdos do ensino religioso, certo, vai ouvir, né, as sugestões e tal, mas não pode contra os princípios e as diretrizes das nossas leis. Artigo 34, 34, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Veja, qual é a jornada de trabalho efetivo em sala de aula? Quatro horas de trabalho efetivo, tá? E pode ser progressivamente ampliado? Sim, pode ser progressivamente ampliado. Parágrafo 1, são ressalvados, ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nessa lei. Parágrafo 2, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério do sistema de ensino. Então, a lei, nosso artigo 34, prevê que o nosso ensino fundamental de forma progressiva ele caminha para o tempo integral, certo? E quando que a gente considera tempo integral? 7 horas já é considerado tempo integral. Artigo 37, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo clássico aqui da educação de jovens e adultos que a finalidade dela é ajudar aquelas pessoas que não conseguiram estudar na época na sua época ou por algum motivo tiveram que parar por algum problema e aí lógico que elas podem aí fazer parte do EJA existem aí as idades limites para isso. Parágrafo 1 os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas consideradas as características do anulado seus interesses condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames né uma coisa que a gente fala muito o EJA ele tem que estar ligado a esse mundo dos jovens e adultos já comentei isso em outro item que a educação né como as pessoas não puderam fazer lá no estudo seu estudo na idade regular elas vão ter lá uma nova oportunidade que tem que estar adequada a esse momento da vida delas certo pode ser uma coisa que fuja da vida né da característica desse alunado que são alunos muitas vezes trabalhadores são alunos que já são pais mães enfim já abandonaram a escola retornaram então tem que estar de acordo com esse alunado 2 parágrafo 2 o poder público viabilizará estimular o acesso à permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si quem já deu aula no EJA sabe que o EJA tem peculiaridades eu já trabalhei no EJA e pegava muito aluno de turno e aqueles turnos que mudam uma época o cara está de manhã depois o cara está à noite faz 12 por 36 enfim você tem que estimular a permanência dele porque é mais difícil às vezes ele ia no período da manhã às vezes ele tinha que ir no período da noite então era uma e a escola tem que ser flexível para essa realidade 3 a educação de jovens e adultos deverá se articular preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento claro que o EJA como já é um mundo onde a maioria das pessoas já estão tentando ou já estão inseridas no mercado de trabalho é importante a educação profissional artigo 38 os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo todos né dos nossos sistemas de ensino então tem que estar ligado a base nacional comum habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular aqui vamos falar de cursos e exames supletivos existe uma possibilidade da pessoa fazer lá uma prova e conseguir o seu diploma se ela conseguir atender o que a prova pediu né se ela for qualificada então parágrafo 1 os exames a que se refere esse artigo realização 1 no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos tudo bem então cursos e exames supletivos o curso ele é aquele curso do EJA ou um exame supletivo para conclusão ele somente para o ensino fundamental para maiores de 15 anos e do ensino e do ensino médio inciso 2 para maiores de 18 anos prestem muita atenção nessas datas fundamental 15 e médio 18 pode alguém com 16 fazer o EJA no ensino no ensino médio não vai para o ensino regular e 17 não também vai para o ensino regular só maior de 18 e 14 anos pode para o fundamental também não só maiores de 15 anos segundo o artigo 38 da nossa LDB parágrafo 2 os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educantes por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames é aqui parágrafo 2 vamos supor que uma pessoa ela ela não não frequentou escola no tempo certo estudou mas abandonou lá no ensino médio no primeiro ano mas aí ela foi para o mercado de trabalho começou a trabalhar adquirir experiência formação fez cursos na empresa então ela vai lá e faz um exame para ver se ela consegue tirar o diploma do ensino médio se ela mostrar conhecimento e habilidade ela pode sim receber o diploma do terceiro ano do ensino médio tá bom VUNESP de questão 17 de 2013 a lei 11.274 de 6.02.2006 altera redações a redação dos artigos 29 30 32 e 87 da LDB lei 9.394 de 20 de 12 de 96 que estabelece as diretrizes e bases na nacional e dispõe sobre a expectativa de aprendizagem para os alunos do ciclo 1 b duração de 9 anos para o ensino fundamental com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade c educação de jovens e adultos como modalidade de educação básica d sistemas de ensino na organização articulação desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas e diretrizes curriculares nacionais para educação infantil a serem observadas na organização das propostas pedagógicas e aí gente o que você responderia nessa vou deixar vocês pensar é aquelas alterações está vendo que eu falei 29 30 32 alteração como eles gostam de perguntar e aí o que você responderia vamos lá pensem aí olhem bem leiam aqui o que a gente já estudou para você tentar chegar na sua resposta vamos lá capítulo opa pulou a resposta opa desculpa aqui faltou o gabarito então vamos lá vamos para o gabarito faltou o gabarito aqui então gente as alterações falam de que vamos lá as alterações que ocorreram em 2006 elas vão tratar do que da educação de jovens e adultos como modalidade de educação básica não sempre teve na LDB né sistemas de ensino articulação desenvolvimento na avaliação de suas propostas pedagógicas também teve expectativas de aprendizagem para alunos do ciclo 1 você falou viu isso lá o ciclo ele é facultativo você pode adotar ou não certo diretrizes curriculares nacionais para educação infantil será isso qual que é a novidade aqui duração de 9 anos para ensino fundamental com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade crava B aqui ó faltou a letra do gabarito mas pode cravar B aqui porque gente essa é a novidade lembra antigamente a gente tinha 8 quem é mais antigo que nem eu era série era de primeira a oitava série e a gente entrava na escola normalmente com 7 anos aí o ensino fundamental passou a ter 9 anos e aí as crianças passaram a entrar com 6 anos de idade o que era na verdade o pré 3 seria hoje o pré 3 mas não é mais certo crava B você acertaria e aqui gente um capítulo 5 quero comentar da educação especial muito importante a VUNESP gosta muito desse tema cai muito pergunta disso para diretor supervisor orientador educacional vice-diretor cai para professor também é um tema que é muito abordado nos concursos públicos e o que que diz o artigo 58 entende-se por educação especial para os efeitos dessa DEI a modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino cuidado com esse preferencialmente aqui a banca adora trocar por exclusivamente não é exclusivamente gente é preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação lei de 2013 aqui ó artigo 58 muita atenção nesse parágrafo gente mas muita que cai e repete e pergunta e bota exclusivamente o povo erra é preferencialmente certo parágrafo 1 haverá quando necessário serviços de apoio especializado é o famoso A.E. né apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela da educação especial gente o que que é esse A.E. só para explicar ao pessoal o que é o A.E. é um serviço que é na escola mas muitas vezes no contraturno quase sempre no contraturno na verdade ele é obrigatório o pai tem que levar não é uma opção do pai mas por exemplo na escola que sou diretor tem lá o serviço de apoio especializado e os pais que assim desejam levam seu filho no contraturno da escola para receber um atendimento peculiar ali às vezes a deficiência da criança alguns estímulos algum trabalho que é feito ali especialmente com aquela criança tá bom ou com aquele adolescente parágrafo 2 o atendimento educacional será feito em classes escolas ou serviços especializados sempre que em função das condições específicas dos alunos não fosse possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular certo esse parágrafo 2 gente é uma brecha aqui né pra questão de atendimento educacional feito em condições específicas para os alunos mas hoje o que a maioria né das unidades e do do país faz é a inclusão tá mas ainda existem né alguns lugares que tem aquelas escolas especiais parágrafo 3 a oferta da educação especial nos termos do caput desse artigo tem início na educação infantil estende-se ao longo da vida né ao longo da vida vai até a faculdade enfim observado o inciso 3 do artigo 4 e o parágrafo único do artigo 6 desta lei então educação especial ela começa da creche e vai até a universidade pós-graduação enfim 18 VUNESP após um longo período de acompanhamento ficou comprovado que Rui aluno do nono ano em função de suas deficiências não pode atingir o nível exigido para concluir o ensino fundamental veja o Rui está no nono ano diante dessa situação de acordo com a lei 9394 artigo 59 o sistema o sistema de ensino deve garantir a ele aceleração para concluir em menos tempo o programa escolar terminalidade específica de estudos aulas de recuperação paralela professora auxiliar para recuperação intensiva transferência para uma escola especializada se essa pergunta cair para você o que você marcaria marcaria aceleração aula de recuperação paralela terminalidade professor auxiliar transferência para uma escola especializada o que você responderia gabarito B terminalidade específica de estudos veja ele atingiu o nono ano e ele determinadas deficiências ele não vai realmente atingir o nível porque aqui não fala mas pode ser um comprometimento que não ele não tem a condição mas ele foi incluído teve vivência teve experiência se desenvolveu mas ele não vai avançar ali no que a gente espera lá do nível para o fundamental então ele vai ter a terminalidade específica dos estudos no nono ano essa é a medida correta 19 as diretrizes curriculares nacionais para educação especial na educação básica se aplicam às escolas para a organização da educação de alunos que apresente necessidades educacionais especiais em todas as suas etapas e modalidades essas diretrizes definem a educação especial como o que é educação especial é um nível da educação escolar brasileira é uma etapa da educação básica é um desdobramento do ensino fundamental uma forma de tratar as crianças com necessidades especiais ou uma modalidade da educação escolar e aí gente o que você marcaria nessa o que que é a educação especial lembra do parágrafo falou isso lá é um nível é uma etapa é um desdobramento é uma forma ou é uma modalidade você marcaria qual alternativa pensa aí hoje eu tô deixando vocês responderem mais né vamos lá o que que você responderia tem coisa que você não pode responder gente aqui só de você já ter estudado a LDB gabarito E gente é uma modalidade da educação escolar tá não é um nível né educação especial não é um nível não é uma etapa não é um desdobramento do ensino fundamental porque ela tá dentro do ensino fundamental tá dentro da pré escola tá dentro do ensino médio né não é uma forma de tratar as crianças é uma modalidade da educação escolar tudo bem gente então gabarito E artigo 59 os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência transtornos global desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação esses incisos e isso é importante você saber 1 currículos métodos técnicas recursos educativos e organizações específicas para atender as suas necessidades gente é claro que uma pessoa com deficiência uma pessoa com transtorno global uma pessoa com alta habilidade você tem que garantir para ele um currículo né uma pessoa que tem alta habilidade você vai explicar para ele as mesmas coisas que você explica para os outros alunos ele provavelmente vai achar aquilo tudo muito simples fácil vai se desestimular né os superdotados acontece muito isso embora a gente no Brasil não dê muita atenção para esse tema né nos países da Europa e nos Estados Unidos e Canadá por exemplo esse tema já é muito melhor abordado do que no Brasil no Brasil se fala muito dos educandos com deficiência e transtornos globais mas as altas habilidades né se você tem um aluno lá e você não tem um currículo método uma técnica recursos para ele ele vai se desestimular porque ele sabe tudo ele já viu tudo e ele pode até perder o interesse pela escola e a mesma coisa uma pessoa com deficiência uma deficiência visual né você precisa ter lá técnica recurso braile material enfim para atender as necessidades dois aquilo que eu falei terminalidade específica é aquela questão para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental é o caso daquela pergunta lá do Rui né ele não tinha não conseguia mais atingir o nível exigido e aí qual a solução terminalidade está previsto aqui artigo 59 parágrafo 2 inciso 2 perdão em virtude de suas deficiências aceleram aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados veja aqui ó veja como a pergunta lá ela tentou confundir você né ela colocou assim a aceleração é para quem para os superdotados para os altas habilidades então se uma pessoa é superdotada e ela aprende tudo muito rápido ela tem um conhecimento fantástico você tem que acelerar para que ele avance né hoje você tem até alunos vi um caso nos Estados Unidos que entrou na faculdade lá com menos de 15 14 anos porque era superdotado altas habilidades certo 3 professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado bem como professores do ensino regular capacitados capacitados para integração desses educandos nas classes comum aqui gente especialização professor que atua com deficiência visual que sabe braille o professor que tem libras né enfim especializado em algumas deficiências 4 educação especial para o trabalho visando sua efetiva integração na vida em sociedade inclusive em condições adequadas para que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo mediante articulação com órgãos oficiais afins bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas intelectual ou psicomotor então gente é preciso também essa questão do trabalho da inclusão mesmo aqueles que não tem uma capacidade de inserção no mercado competitivo tá então a a LDB prevê isso aqui no seu artigo 59 e o 5 acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares cuidado que a banca gosta de trocar por complementares é suplementares disponível disponíveis para o respectivo nível de ensino regular artigo 59A o poder público deverá instituir o cadastro nacional de alunos com altas habilidades veja é um tema recente de 2015 muito pouco trabalhado ainda no Brasil como eu falei mas a gente deveria deveria ter um cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou super dotação matriculados na educação básica e na educação superior a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse aluno é muito pouco explorado isso aqui existe pouquíssimas políticas públicas para esse público que muitas vezes fica esquecido na escola e muitas vezes sofre bullying por ser muito inteligente muitas vezes acaba até abandonando a escola por não termos políticas públicas específicas embora esteja previsto aqui no artigo 59A parágrafo único a identificação precoce de alunos com altas habilidades ou super dotação os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo as entidades responsáveis pelo cadastramento os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do anulado de quitato caput serão definidos em regulamento tudo bem gente assim a gente encerra a nossa parte de LDB depois a gente vai ver se faz uma revisão mas aqui são os principais artigos que costumam aparecer aí nas provas de concurso obrigado gente até mais muito obrigado e aí e aí